Música É isso aí gente, já estamos instalados no barco Pérola do Iguaçu, nós chegamos ontem a noite e agora a gente vai sair para o rio e nossa pescaria hoje vai ser só com iscas naturais aqui é um rio que pega muito peixe e é isso que a gente vai mostrar para vocês vamos pescar piapara, vamos pescar pacu, quem sabe a gente pega até uma piracanjuba mas vamos mostrar também a pescaria de dourado e vamos pescar também o pintado, contuvira, pescaria de rodada se você não gosta de artificial, esse é o lugar aqui que você pode vir e você vai pegar muito, muito peixe esse barco que vocês estão vendo atrás de mim é o Pérola do Iguaçu esse é mais um parceiro do programa Rancho do Pescador e a partir de agora a gente vai mostrar isso para vocês se eu fosse você eu não saia ir do sofá eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador Música vamos lá gente, ó ó, dois grãozinhos de milho anzolzinho encastuado a gente vai pescar piapara, mas aqui também tem muito pacu nós estamos bem próximos aqui da represa de Assiretar água que corre rápido apesar de que não é fundo não olha gente, olha como toma linha Pesado gente, pesado é, olha, é brava, brava, brava gente, essa é uma pescaria que você precisa fazer a gente trabalha com equipamento bem leve e o peixe é nervoso a água aqui também é rápida começa a chegar perto do barco mas fica brava de novo vai para um lado, vai para o outro olha como toma linha vamos peixe, não vai mostrar a cara aqui não olha que coisa mais linda olha gente, essa hora que você tem que ter muito cuidado porque a linha é muito fina olha só gente vou mostrar para vocês onde está fisgado olha aqui na pelinha da boca dele olha que coisa linda de peixe quase 3 kg de pacu vou na água a água aqui é rápida você não tem como segurar muito vai embora está pego o peixe não vai para lá não vixe, vixe, vixe vixe, vixe vixe, vixe vixe, vixe vixe, vixe vixe, vixe o que você quer ir, piapada? aí vou tomar linha gente Olha que bela piapara Coisa linda Pá amarelona Vem cá Vem cá Vem cá Gente ó Esse peixe você tem que trabalhar com bastante cuidado Olha onde está o anzol Bem no beicinho E o anzol abriu Se você forçar demais Se quiser trazer na marra Acaba arrebentando Que coisinha linda Toma mais peixe Vamos para a água Vê se não pula Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá